de cortar os pecados em direto na Rádio Comercial e no Youtube. Dilema número 1 Bom, convidam-te para uma nova temporada dos Batanetes Zé Pedro Vasconcelos um dos programas que te catapultou para a fama com um ordenado chorudo depois deste percurso extraordinário e que já fizeste, aceitarias? De caras? De caras? Se tu perguntares ao elenco dos Batanetes toda a gente amou fazer aquilo a Inês a Inês, eu, Miguel Mel, a Carla Landrino a Lai Lai, a Lai de João ainda é viva o Pedro Alpiarça já não uns que nos deixaram mas toda a gente toparia fazer Batanetes outra vez aquilo era uma tripe Isso é super divertido Sim, tu não sabes o que é às 8 da manhã o Samoco com a Lai Lai com coisas agarradas à cabeça a Rita Ribeiro com as mamas quase de fora incrível, o João Didier que era o bêbado depois tinha um filho que era o filho de um bêbado anda cá filho de um bêbado eu acho que toda a gente toparia qual é que é o teu critério de escolha normalmente para os projetos? É o convite convidam-me e o acesso pagam, fixe fatura há uma máxima se não há dinheiro não há palhaços que é uma máxima da televisão curiosamente mas não há assim tanto trabalho e eu acho que há uma geração que está a furar e isso é bom espetáculos e malta que enche salas de teatro com stand-up com contadores de histórias chamado storytelling etc portanto há muita gente que se está a mexer para abrir portas E tu não te vejas a fazer isso? Vejo, vejo eu vejo-me a fazer isso e... e outras coisas e o azeite? e o azeite e o azeite bom, vamos seguir dilema número 2 propõe-te expandir o Imani Country House a tua casa de hóspedes no Alentejo onde também produzes azeite lá está querem que exportes esse conceito intimista e rural para vários países da Europa com a única condicionante de teres de viajar bastante e isso vai naturalmente impedir-te de fazer televisão durante para aí uns 5 anos aceitas? a partir de junho aceito que é quando termina o contrato não, não o meu contrato não acaba em junho mas esta primeira temporada do Depois vai-se haver em nada são 50 programas que acabam em junho e portanto depois podes ir exportar podes ir exportar mas aquilo é inesportável e sabes que uma história muito curiosa nós temos uma piscina redonda muito bonita em mármore uma coisa gigante é uma circunferência perfeita e que há meses a minha mulher a Mariana comprou uma revista do Observador onde estavam as piscinas mais extraordinárias do Alentejo então houve uns gajos que abriram um negócio a 30 quilómetros da minha piscina com uma piscina igual à minha e isso é ótimo de seres copiado porque eu não copio ninguém e portanto estou à vontade epá mas haja o mínimo pelo menos de quem divulga portanto acho que esta história do jornalismo e da comunicação a gente tem que cross de uma peça sobre o Women in Country House este fim de semana na 5 Notícias deu sim senhor nós estamos no boa cama boa mesa e pá e coisas outras várias mas essa da piscina foi tão revoltante mas igual as pessoas não pensam não esquece na piscina perto se fosse em Guimarães sim mas deixa nós temos pá aquilo está muito sustentado na qualidade e numa equipa extraordinária mas no início dormias numa autocaravana sim sim aí eu e o meu irmão andámos tipo uma semana a cortar mato e depois ele foi à vida dele o meu irmão agora é médico é otorrino em Barcelona é o seu autor da família e eu continuei dois anos a roçar mato à volta da casa até que a Mariana me disse assim não vamos fazer mais nada da vida quando acabas de cortar de um lado tens que cortar do outro temos que arranjar qualquer coisa para fazer aqui e foi aí que nasceu o projeto da nossa casa de campo Dilema número 3 Cristina Ferreira diz-me já falámos liga-te a convidar para substituir-se o Cláudio Ramos quando ele foi de férias quando ele foi de férias o valor compensa aceitarias? não posso não posso porquê? e depois de janeiro? há uma porque o Cláudio Ramos é insubstituível há duas eu tenho um trabalho que gosto muito há três mas foste lá e o país ficou a babar há três eu gosto mesmo muito do programa que estou a fazer e sabes que tenho é tão de joalharia que cada programa nos ensina estamos numa fase tão gira com uma equipa e com quem escreve etc em cada programa aprendemos com os erros então ainda ainda nos dá muita tesão pode-se dizer pode-se faz mal mas ainda nos dá muita pica e portanto eu não podia deixar o depois vai saber e nada para ir ter com a Cristina posso ir ter com a Cristina à casa dela leva a minha mulher leva a minha mulher e as minhas filhas e vamos todos aliás eu convidei a Cristina obviamente para ir a Humanica's Rehouse e ao meu restaurante em Lisboa claro claro Santo António e Dalfama sim onde trabalham quase também 20 e tal pessoas portanto o grande maluco estás a ver e é essa a ideia que eu gramava de desfazer desfazer dilema número 4 a RTP é privatizada e comprada por um consórcio chinês que tem gente implacável na direção muito bem uma das primeiras medidas é pôr-te todos os dias em direto dão-te a escolher um programa de daytime todos os dias em direto de um lar diferente sim ou totoloto para sempre o para sempre é que é chato não é? pois mas é aqui é o que está em jogo é o que temos não um lar diferente um lar diferente todos os dias para sempre com José Pedro Vasco para sempre um lar diferente para sempre e os nomes dos lares também podem ser para sempre sabes que é uma coisa que a história de fazeres televisão com pessoas com daytime é muito bom que é saberes ouvir os sobas a malta mais velha os velhotes pá eu aprendo e adoro ouvir pessoas mais velhas gosto mesmo e é isso a minha coisa do campo é aprender com o Sr. António que não essa erva essas ervas daninhas a gente mete para baixo porque vão dar mais rendimento às cebolas metem mais água se quer as cebolas maiores portanto eu adoro aprender coisas e alguma erva daninha queiras tirar da tua vida ou já tiraste todas? pá deixei de fumar que foi uma grande vitória para mim e eu sou um fumador que parou de fumar não é? nunca se deixa de fumar é tipo deve ser como ser alcoólico estou sem beber ah não é? eu estou sem fumar vai fazer 3 anos dia 2 de março e tenho um contador e tal apetece-me muitas vezes fumar e portanto não ervas daninhas não tenho levo-as todas para casa para um dia as poder fumar quebra Ahahahah!